Jornal da Manhã. Na Difusora noventa e cinco, o comentário do dia. Apresentação, José Antônio. Meio dia e em ponto, né? Agora apitou aí o sinal eletrônico aqui da Difusora noventa e cinco, estamos chegando. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, nesse período de férias do companheiro José Maria Campos, aqui estou eu no comentário do dia, aproveitando pra desejar aí boas férias pro Campos, né? Não sei se ele já embarcou, pelo menos até a última informação que o nosso departamento aqui de recursos humanos havia me repassado, ele estava no aeroporto de Uberlândia, né? Mas então provavelmente ela está pegando aí o primeiro jato seguindo pra algum lugar do planeta. Boas férias, e o Campos? Quem pode, pode, né? Quem não pode fazer o quê, né? Segue aqui. Meio dia, estamos chegando, brincadeiras à parte, estamos chegando com o comentário do dia, uma excelente tarde pra todo mundo, você que nos acompanha através da net, Brasil, mundo afora, abraço pra todos, você que tá aí nos noventa e cinco vírgula três, é um prazer pra nós termos você na sintonia, os amigos que estão no AM nos quinhentos e sessenta quilohets, muito obrigado pela companhia também. Bom, hoje trazer tão somente boas notícias aqui no programa, né? Eu começo falando eh da do encerramento da festa em louvor a Santa Luzia que aconteceu ontem ali na igreja de Santa Luzia, lotou ali a praça, né? Não só eh pela questão do show de prêmios que aconteceria, mas também eh devido aí a religiosidade, né? Isso é bom, as famílias saíram e tal, foram um encontro ali eh da praça da igreja de Santa Luzia pra obviamente buscar aquela praça de alimentação e degustar pastéis, enfim, eh tudo que tava sendo fornecido ali por parte da paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, bem como os festeiros, parabéns aí ao padre Cisenando Roberto de Oliveira, o paroco, padre Arthur Oliveira e que é o vigário pessoal que organizou muito bem ali a festa em louvor a Santa Luzia, mas terminou ontem, né? E terminou com um show de prêmios nos pontos altos do evento, era o sorteio do show de prêmios, o carro, o veículo up e foi sorteada também uma bicicleta que saiu pro Elias lá do real do Espeto e também eh uma TV, uma aliás a bicicleta saiu pra a dona Vicência Ferreira, né? E aí sim a TV saiu pra o Elias lá do real do Espeto e o ganhador do carro, nós tivemos a oportunidade, estávamos lá conversando com o padre Arthur, mas padre Arthur conversou com o ganhador do carro lá e a gente teve a oportunidade de ter em viva voz o som, a sonorização e nós vamos trazer agora esse bate-papo foi feito lá ontem na emoção do evento. Você faturou sozinha um carro Fiat, não é Fiat não, é um up zero quilômetros e vinte litros de gasolina do do porto do voltinho, tá bom? Obrigado, feliz demais. Aí é o seguinte, a nossa produção vai entrar em contato com você pra combinar direitinho o faturamento do carro, porque a documentação dele é por sua conta, tá bom? Ok. Pergunta pra ele, você já tinha carro? Você já tinha carro? Já, já tinha sim, mas... E o que você vai fazer com esse prêmio, meu amigo? Vai, eu vou pensar agora, o que eu vou fazer direitinho ainda. Mas tem, 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 tem umas pessoas pra ajudar. Você tem, 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 tem. Oh, meu Deus do céu, oh, lua de nada. Amém, obrigado. Bom, tá, então, nesse bate-papo foi feito, então, com o padre Arthur, claro que eu tava lá de certa forma de fundo assessorando ali o, 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 o padre nas informações, até mesmo pra que a gente pudesse trazer pra os nossos ouvintes, mas padre Arthur de cantar, tá fácil, não, você viu? A nossa produção, ei, padre Arthur tá fraco, não. Grande abraço, viu, padre? Parabéns aí a todos pela organização. Outra boa notícia, advém agora da administração municipal, foi assinado agora há pouco um protocolo de intenções com a Companhia Habitacional do Estado de Minas Gerais denominada pela sigla Coab MG e patrocínio vai receber unidades habitacionais breve, breve, né? Isso é muito bom. Óbvio que num primeiro ano de uma administração com todas as dificuldades, né? Que a gente vê, não é só patrocínio, Brasil inteiro, né? Tem municípios que na realidade não tá pagando nem o décimo terceiro, né? Agora dando aí a oportunidade de construir casas no município, claro que não são casas gratuitas, né? Tem aí, segundo, eu conversava com o prefeito hoje pela manhã, nessa oportunidade ele me dizia que são mensalidades algo em torno aí de trezentos e cinquenta reais seria algo máximo de trezentos e cinquenta reais, mas é uma oportunidade, né? São eh cento e setenta e seis moradias já de início, onze prédios de quatro andares e é a expectativa, portanto do município de patrocínio com essa construção. Boa notícia dada, né? E agora vem aquela situação, né? Muita gente já vai lá pra Secretaria de Desenvolvimento Social pra óbvio tentar uma oportunidade, claro, é lá que a coisa se resolve, né? Pra ver aí os critérios, conversava com o presidente da Coab de Minas, o senhor Alessandro Marques e ele também já dava aí essa previsão, né? Início quatrocentas unidades, mas segundo o presidente o teto é de duas mil, né? Tomara que o prefeito, como se pese a mão, extrapole aí essas duas mil unidades que tem que aproveitar, né? Já que a Coab tá dando essa oportunidade e quanto mais moradias, melhor. A gente sabe que houve aí uma estimativa de eh o interesse habitacional no município de Patrocínio, uma iniciativa de certa forma meio frustrada, né? Porque tem muita gente querendo e a demanda que foi apresentada parece que é menor do que a quantidade de pessoas que busca, né? Não sei cargas da água ou motivo, isso foi feito aí num passado não muito distante, mas queira Deus que haja uma desburocracia nessa situação, né? Porque se há um informe e uma demanda maior, fica difícil do município conseguir, mas tomara que o prefeito consiga desburocratizar isso daí, que a gente eh passe por cima e que tenhamos também unidades habitacionais nos moldes do Minha Casa Minha Vida pra atender, porque tem público aí com eh renda que não dá a possibilidade de pagar até trezentos e cinquenta. Creio que o prefeito tá aí nessa iniciativa e nessa busca pra que tenhamos aí esse sonho que é o da casa própria de muitos realizados. Bom, vou ficar por aqui, eu volto daqui a pouco e aí sim no Rádio Comunidade vamos tá tratando de outros assuntos que vão de encontro com os anseios da nossa querida comunidade. Meio dia e seis. E aí